Tralha, cheiroso, cabelinho estiloso Quando sobe na moto ela empina a bunda e flexiona um pouco Quando sobe na moto ela empina a bunda e flexiona um pouco Tralha, cheiroso, cabelinho estiloso Tralha, cheiroso, cabelinho estiloso Quando sobe na moto ela empina a bunda e flexiona um pouco Quando sobe na moto ela empina a bunda e flexiona um pouco Rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta no chão Rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta no chão Ela descendo de cocô na mão Rabeta no chão, rabeta no chão Rapita no chão, rapita no chão, rapita no chão, rapita no chão Com ela descendo de copo na mão Tralha, cheiroso, cabelinho estiloso Tralha, cheiroso, cabelinho estiloso Quando sobe na moto ela empina a bunda e flexiona um pouco Tralha, cheiroso, cabelinho estiloso Tralha, cheiroso, cabelinho estiloso Quando sobe na moto ela empina a bunda e flexiona um pouco Quando sobe na moto ela empina a bunda e flexiona um pouco Rapita no chão, rapita no chão, rapita no chão Com ela descendo de copo na mão Rapita no chão, rapita no chão, rapita no chão Rapita no chão, rapita no chão, rapita no chão Com ela descendo de copo na mão Quer quase 10 upintas lança mais uma? Tem certeza? Vai se apaixonar!